Dezenas de moradores da favela Cidade de Deus trouxeram cartazes para protestar pela demora na transferência das famílias da comunidade para o bairro Noroeste. A gente já tinha aceitado a nossa ida para o Noroeste, não queria ir, mas aceitamos. No fim foi tudo, desistiram tudo, foi tudo suspenso. Estamos à espera, a gente veio fazer uma manifestação pacífica, estamos mais ou menos em 40 pessoas, né? A espera que algum representante da prefeitura venha conversar com a gente para a gente tentar solucionar esse problema. O protesto acontece um dia depois da concessionária cortar mais uma vez a energia na favela. Famílias reclamaram dos transtornos, principalmente com crianças e idosos. Não sabemos nós como que vamos deixar o nosso filho dormir. O mosquito, o calor, agora não sabemos o que fazer. Tem coisa na geladeira, tem carne, tem danone, tem leite, que a menina tem um bebê, está perdendo tudo. O leite, como é in natura, a gente compra, a gente já teve que referver todo o leite, né? Não tem como conservar ele fervendo toda hora, mas com calor. E de acordo com os moradores, a concessionária de energia informou que vai desligar as ligações clandestinas todos os dias. E por isso os moradores pressionam pela transferência. A data era 15 de janeiro, mas acabou suspensa pela justiça. Pedro chegou a pedir as contas do emprego para se mudar com a família. Perdi o cargo que eu estava para subir de cargo ali, eu tive que perder tudo isso para quê? Para nada? Perdi tudo isso para nada? Agora quem vai sustentar meu filho? Como que eu consigo um emprego novo? Como que eu vou conseguir uma vida nova desse jeito? Se ele só está mentindo. Quantas vezes eu tenho que subir naquele poste? Que eu falo a verdade. Eu subo no poste ali para tentar ligar a luz, não só para mim, mas para a população de lá. Aí eu estou arriscando a minha vida, arriscando a vida de muita gente ali me ajudando. E aquele colega nosso que arriscou a vida dele também, perdeu um braço. E aí, você quer que aconteça mais um acidente ali? Ou a gente vai preferir que alguém morra primeiro ali para vocês tomarem a providência? A gente já estava conformado, na verdade, porque era uma ordem judicial. As coisas já estavam tudo prontas. Já tinha quase duas semanas. Falei, então vai acontecer, já que é para acontecer, então vamos arrumar as coisas. Estava tudo preparado. Quando foi suspenso a nossa ida para lá. Aí a gente já ficou meio que perdido. Começamos a correr atrás para saber o que tinha acontecido, o que não tinha. E aí, estamos perdidos ainda. As coisas estão paradas. Até às 11 horas da manhã, os manifestantes ainda não tinham sido atendidos. A prefeitura reforçou a segurança, colocando dezenas de guardas municipais dentro e fora do prédio. O que eu estou passando aqui, na verdade, para todo mundo é uma humilhação. Mas eu creio que a cidade de Deus não é a única favela de Campo Grande. E se eles acham que vão intimidar 40 pessoas com isso de guarda, eu chamo as outras favelas, eu reúno o resto do pessoal da cidade de Deus e a gente vamos ver o que a gente faz. Esta não é a primeira vez que os moradores da favela cidade de Deus vêm até a prefeitura cobrar o direito à moradia. Sem resposta sobre a transferência que deveria ter acontecido há dois meses. Desta vez, eles prometem ficar acampados até serem atendidos. A gente está disposto a ficar aqui até conseguir uma resposta do prefeito. Se for preciso, nós vamos pousar aqui, se for preciso, nós vamos passar noites aqui, dias aqui. O tempo que for necessário para a gente conseguir uma resposta. Nós viemos com uma armita pronta, a gente trouxe coberta, travesseiro, a gente vai permanecer no local. Já que a prefeitura é do povo, então a gente vai ficar aqui, dormir aqui. E se existe algum recurso humano, se existe direitos humanos, que nem todo mundo fala que existe lei da moradia, lei de não sei o que. Vai vir aqui, se o prefeito de Marularte não tomar uma posição, que outras autoridades possam tomar posição e ajudar a gente.